E penso, por agora, é tudo. 2020, que é no fundo o que nos traz aqui, 2020 é apenas a continuidade disto. Ou seja, não há novidade nenhuma para 2020. As novidades apareceram em 2018 e foi definido, claramente definido, em 2018 qual seria o caminho deste mandato. 2020 é o último ano deste mandato. Não estamos a fazer rigorosamente nada que não tenha sido projetado anteriormente. E, portanto, vamos concluir o processo de regeneração, vamos concluir algum do novo edificado, não concluiremos todo este ano, vamos garantir que as pessoas que tradicionalmente são exploradas com salários mínimos de 638 euros, eu estou perante alguns políticos aqui e faz-me alguma confusão como é que os partidos de esquerda aceitam alinhar com o Partido Socialista e também com o Partido Social Democrata em salários mínimos de miséria. Eu não percebo, eu gostaria que cada um de nós pensasse cada um de nós pensasse como é que é possível viver com 638 euros por mês. Nós recusamos-nos a isso e, portanto, como finalmente começámos a ser bem-sucedidos, achamos que é a nossa obrigação de responsabilidade social contribuir para ajudar a terminar esse ciclo de pobreza. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é nosso nome agradecer a explanação. Ficámos surpreendidos num espaço temporal tão curto, fazerem uma transformação tão profunda e tão bem conseguida, só percebemos 25 meses de atuação, mas, de facto, é uma empresa que faz do nosso Conselho uma âncora de desenvolvimento e de afirmação notável, que faz o arrastamento particularmente na coesão da distribuição da remuneração entre o capital e o trabalho. E, de facto, quando põem a fasquia e bem num salário mínimo muito acima do salário mínimo nacional, é um tónico e é um estímulo para que outras empresas sejam arrastadas. O nosso município, a nossa Câmara, tem essa sensibilidade. Várias vezes os executivos da Câmara falam como é que é possível, tendo nós uma componente de trabalho que passa aos 2 milhares de pessoas, como é que a esmagadora maioria dos trabalhadores da CMO ganham tão pouco. E a própria sensibilidade está na própria Câmara, que tem feito e faz os possíveis para, dentro do quadro legal vigente, fazerem todos os adicionais que contratualmente pode cumprir. Agora, nós somos políticos aqui, isto é uma Assembleia Municipal, somos eleitos pelos nossos munícipes, representamos o que representamos. Nós, enquanto coligação democrática-unitária e enquanto partidos políticos, defendemos os 850 euros, como sabe, não é? Portanto, é evidente que pressionamos quem está no governo para que isso aconteça, mas é bom e é uma ajuda para nós que empresas como a Otávio Esparto pratiquem essa referência, porque, por analogia, vamos fazendo arrastamentos, não é? Era só esta nota, porque fiquei com a ideia que o professor há pouco disse que os partidos de esquerda, como é que os partidos de esquerda apoiavam o Partido Socialista com o Ordenado Mínimo. Nós, para além de pugnarmos enquanto partido, também somos militantes da CGTP, eu sou dirigente da CGTP e, nessa qualidade, esta central defende os 850 euros para o Ordenado Mínimo Nacional. Eu não reparo-se também.